Nesse momento pode ter um grande inimigo aí, dentro da sua casa. E você? Não vai fazer nada? Combater a dengue é dever de todos. A água não pode ficar parada e nem você. Evite que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. Repita os seus cuidados frequentemente. Acesse o nosso site para mais informações. E vamos juntos, todos contra a dengue. Transcrição e Legendas Pedro Negri